O outro braço atrás vai subindo, mas com a face da raquete paralela ao chão. Depois que ele soltou a bola, o que ele faz? Repare, na hora que ele soltou a bola, ele está em uma formação de um L aqui. Ele pode variar bastante com relação à sua base, ao seu trabalho de pé. Eu posso entrar na bola tanto no close stance, que seria o pé esquerdo mais cruzado, mais para frente para o esquerdo. No linear, que seria os dois pés bem paralelos e perpendiculares à quadra. No semi-open, que seria o pé esquerdo um pouquinho antes do pé direito. E o open stance, que seria o mais aberto. O FED é um dos três exemplos que eu vou mostrar para vocês. Vocês vão reparar que ele bate uma bola no close stance. Ele não virou a faixa, desde que ele trouxe, está aqui. Ele só levanta um pouco mais o braço, junta um pouco mais do corpo aqui, abaixa aqui embaixo, para poder estender um pouco o braço. Ele faz esse movimento aqui, ao invés de querer bater e virar o punho aqui. Vamos observar, repare bem, o braço dele está longe do corpo. A cabeça da raquete abaixa um pouco e levanta um pouco o punho aqui, porque ele quer acompanhar a bola. Ele quer bater na bola e acompanhar ela. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí